Bem-vindos a mais um episódio da análise da carteira de inscritos. Eu nem sei mais qual o episódio que a gente tá, mas o que importa é a gente trazer a análise que vocês sempre gostam. Hoje eu separei aqui cinco carteiras pra mostrar pra vocês, né, que eu recebi de alguns inscritos meus. Eu sempre peço isso no meu Instagram, então se você não me segue lá, normalmente nos stories eu posto ó, pessoal, me manda carteira, eu mando e-mail, tudo certinho, ou no Telegram também, então é bom você ficar ligado se você quiser que sua carteira apareça aqui e ser analisada por mim também. É sempre bom lembrar que o intuito desse vídeo aqui não é em si trazer uma recomendação e que as pessoas que estão me mandando essa carteira tem que fazer tudo que eu tô mandando ela fazer, não. É simplesmente pra abrir um pouco a cabeça de vocês e entender de certa forma como funciona uma análise de verdade. E muitas pessoas às vezes ficam só na teoria, falando, falando, enchem o saco, mas ninguém mostra na verdade como que é na prática. E é isso que faz muita gente também acabar tendo uma carteira um pouco relativamente ruim, né, porque acaba só na teoria e aí na prática acaba sendo bem diferente. E ó, se eu não me engano, na segunda carteira eu vou mostrar um negócio pra vocês que ninguém mostrou. Eu duvido que vocês vão ter visto isso no YouTube. Bom, vamos começar aqui com a primeira carteira, tá? Essa pessoa, logicamente, não vou falar quem é, né, mas essa pessoa não me mandou nenhum comentário sobre qual que é o perfil dela, o objetivo, então vamos analisar os ativos que ela tem. A gente pode ver que tem um pouquinho aqui de Chevron, né, que é petróleo em si. A gente consegue ver também a BEV, que é de dividendos, CHOM, que é outro de petróleo e Coca-Cola. Pelo que eu tô percebendo aqui, é uma carteira mais voltada pra dividendo, ação consolidada, né, no ação então Growth. Essa BKR aqui, ela é uma empresa do setor de óleo e gás, então também é outra desse tipo de setor. Acho que é que essa pessoa ficou com medo da crise que tá acontecendo e colocou tudo de gás e petróleo na carteira. Mas essa empresa não é muito boa, tá? Você pode ver que tem prejuízo altíssimo, a dívida é um pouco elevada, isso é um pouco normal no setor em si, mas se você olhar o histórico do gráfico dela, desde 2008 ela nunca mais bateu o seu preço que ela veio atingir no pico lá na época. Então é um tipo de empresa que eu não teria na carteira, apesar de essa pessoa tá ganhando muito dinheiro com commodity, né? Se a gente observar aqui, ó, Chevron tá ganhando 60%, Exxomobil, que é outra de petróleo, 63%. Logicamente, né, a bolsa caiu, agora commodity tá nas alturas, inflação também, então quem tem isso na carteira acaba ganhando. Por isso que é bom sempre ter, que em momentos como esse se dá um pouco melhor. Tem Pepsi, McDonald's, bem interessante, Prologs, que é muito legal, que é um reach de galpão, Mercado Livre, muito show, Colgate, mais ou menos, tá? Não é tudo aquilo, mas beleza, tá? Aqui a gente tem outras ações legais, a M.O., que é a Altra, é uma ação também que eu não acho muito interessante, ela é do setor ali de tabaco em si, paga altos dividendos, mas também vem trazendo ali uma receita não tão interessante, e também o preço da cota caindo bastante ao longo do tempo. Aqui a gente tem um pouquinho de JP Morgan, BlackRock, Equinix, Disney, 3M, Coinbase, Coinbase é um tipo de ação que eu não acho interessante, acho bem arriscada, por sinal, por quê? Ela depende muito da valorização das criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, no mercado, porque ela ganha em cima das transações. Então, se tem menos transação no mercado, ela ganha menos. Logicamente que no mercado de queda, também ela ganha, porque a galera sai vendendo drasticamente. Você vê que a pessoa tá com 70% de prejuízo nessa ação, ela também mudou muito seus números de resultado pro longo prazo, tem que tomar um pouco de cuidado, não é uma empresa que eu teria na carteira não, tá? E aqui por último, o PayPal. Aí a gente cai aqui pros ETFs da carteira, a pessoa tem XLV, que eu acho bem interessante, IAU, que é ouro, IVV e o VO. Aqui você tem dois ETFs que fazem a mesma coisa, né? O IVV, ele compra o S&P 500, e o VO compra o S&P 500 também. Então, é legal você pelo menos ter um só deles, por que ter os dois? Se eles fazem a mesma coisa, é mais ativo na tua carteira. Então, no meu ver aqui não faz sentido ter, eu escolheria um deles aí pra você manter. Essa pessoa tem SUSA, que é um ETF de ESG, né? Não é muito do meu gosto, mas aí tudo bem. Triple Key, que é o de tecnologia, e o MCHI, que é da China também, não tenho China nem a pau, tô fora, mas essa pessoa tem, então tranquilo. E outros ETFs aqui também que não são nada mal assim, são um pouco mais arriscados, mas tá tranquilo, nada aqui também, ah, tem que tirar da carteira. Bom, pelo que eu percebi aqui, essa pessoa, ela tá focando mais no momentum, né? Então, tem que tomar muito cuidado disso, de querer comprar as ações que vão mais se beneficiar com o momento atual, principalmente se você investe por longo prazo, porque isso pode trazer um retorno menor na carteira, já que você tá sempre tentando buscar a melhor coisa do momento, e às vezes você pode não achar, que é bem provável. De acordo com o Olhei e tudo aqui, essa carteira merece uma nota 7. Tem alguns pontos a serem melhorados, que nem eu citei aqui, algumas empresas que eu não acho muito interessante, e devido ao foco ali em si, tem outras coisas a serem melhoradas, por isso dá nota 7 aqui nessa carteira. Vamos para a segunda carteira aqui, essa é interessante a gente comentar alguns pontos. Bom, essa pessoa compartilhou aqui comigo as ações que ela comprou, essa também não comentou nada sobre o tipo de objetivo da carteira dela, então a gente vai olhar somente os ativos aqui também. Pode ver que a pessoa tem um pouquinho de Amazon, American Airlines, eu vou ser bem sincero pra vocês que American Airlines não é um tipo de ação que eu gosto, principalmente o setor em si, eu não sou muito fã desse setor de aviação e tal, porque pra mim não faz muito sentido, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Se a gente pegar a American Airlines aqui, é um tipo de empresa que tem uma lucratividade parecendo montanha-russa, aquelas mais altas e que tem a queda mais alta possível, né? Então não dá pra saber, não dá pra prever quando a empresa vai ter lucratividade ou não, e dívida muito elevada, tá? Muito elevada mesmo, 46 bi de dívida, é 21 vezes o EBITDA da empresa, é absurdo, não faz nenhum sentido ter essa ação na carteira, no meu ver, tá? A gente tem um pouquinho aqui da Alibaba, que é um tipo de ação, apesar de ter bons números, sofre do governo chinês, né? Que domina um pouco eles, falam até onde eles podem chegar, se eles começarem a vender bastante pra um outro lugar, pode ser que eles falem, não, não quero, né? A China domina um pouco a Alibaba. A gente tem a ARC, que eu acho bem interessante, Apple, Boeing, Boeing eu já acho mais interessante, porque ela já traz algumas inovações, tá num setor um pouco mais consolidado ali, e tem números melhores do que a American Airlines, por exemplo, então se fosse pra ter, eu teria a Boeing ao invés da American Airlines. Walt Disney, muito legal, Enbridge, que é de dividendos, Meta e IPR, que é um reach de cannabis, o QQQ, JP Morgan, Morgan Stanley, que é quase a mesma coisa, são grandes bancos ali, Microsoft, NVIDIA, Abraba e Prologs, que é reach de Galpão e PayPal. Aqui na segunda página, a gente tem Palantir, que essa pessoa tem, que representa menos de 1% da carteira, é uma empresa interessante, deixa eu mostrar aqui pra vocês, apesar do risco dela, ela vem crescendo receita bastante, traz uma tecnologia bem diferenciada, mas com bastante prejuízo, então é aquela ação pra quem gosta de correr muito risco. E eu achei interessante essa pessoa aqui, colocar um percentual bem pequeno da carteira, então isso é muito show. A pessoa tem Oracle, Pepsi, com o Rivian, que é uma ação um pouco mais arriscada, de carros elétricos, que até fechou uma parceria agora, recentemente com a Mercedes. A gente tem outras empresas aqui, tudo ok, Tesla, com 12% da carteira, e TG, e alguns outros ETF, e o Walmart. Walmart, quando a gente fala de supermercados nos Estados Unidos, eu prefiro ter acóstico do que a Walmart, eu vejo a acóstica um pouco mais lucrativa, faz um pouco mais de sentido pro longo prazo. Mas isso não quer dizer que a Walmart não seja boa, pode ser uma que você poderia colocar mais aqui, ou trocar. Agora o ponto que eu queria comentar com vocês rapidamente, e esse é um ponto muito importante, preste bastante atenção, que isso pode acontecer na sua carteira. Aqui essa pessoa, ela tem 12% em Tesla, tem o ETF VO, que é o S&P 500, que compra a Tesla também, e tem o QQQ, que é o ETF da Nasdaq 100, que compra 100 maiores empresas de tecnologia, que compra a Tesla também. Aí vem a pergunta, Léo, essa pessoa tem aqui 12% em Tesla, mas na verdade já tem outros ETFs que compram Tesla também, então a exposição dela em Tesla vai ser maior, certo? Sim. E quanto maior? E aí que vem a dificuldade das pessoas entenderem a sobreposição, que é algo que vocês tem que tomar cuidado. Às vezes vocês compram uma empresa, que tem um outro ETF que vocês estão comprando, e aí sem você saber eles vão ter uma exposição maior nessa empresa que você já comprou. Se você sabe disso e sabe qual o percentual que você está nessa empresa, mesmo com a sobreposição, tranquilo. E eu vou te mostrar como você identifica isso agora. Então, o caso da pessoa é o seguinte, ela tem 13% no QQQ, 10% no VO, 12% em Tesla, e nos outros demais ativos 65%. Se ela tiver R$10 mil investidos, ela vai ter esse valor financeiro representativo para cada cota que ela tem aqui desses ativos. O QQQQ tem Tesla também aqui, em 5%. O VO tem Tesla também em 2%, e essa pessoa tem também mais Tesla na carteira em 12%. Então, se a gente pegar os 13% que essa pessoa tem investido no QQQ, isso dá R$1.300. Só que se a gente olhar a exposição de Tesla, isso dá R$65,00 de acordo com os 5% que tem dentro desse ETF aqui. Se a gente pegar o VO, essa pessoa tem 10%, que dá R$1.000, vamos supor que ela tivesse R$10 mil, o que dá aqui R$21,00, de acordo com a exposição que tem em Tesla. E essa pessoa tem mais 12% em Tesla, que é R$1.200,00, e aí entra R$1.200,00 aqui normal, porque é tudo que ela tem realmente em Tesla ali. Se você somar toda a exposição que ela vai ter em Tesla, vai ser R$1.286,00, o que dá 13%. Então, olha que louco, ao invés da pessoa ter somente 12%, somente entre aspas, que já é bastante, a pessoa, na verdade, ela tem 13%, porque ela vai ter exposição indireta na Tesla, no QQQ e no VO. Então, é dessa forma que você calcula, tá? Você primeiro vê o quanto você tem de valor investido em cada um deles, vê o quanto é essa ação representativa em cada um desses ETFs, faz o cálculo para ver o quanto é esse valor financeiro. Então, 5% de R$1.300,00, que é o que essa pessoa tem no QQQ, é R$65,00, que é mais ou menos o que ela teria investido na Tesla dentro desse ETF. Você soma tudo depois e vê o quanto dá representativo da carteira, 13%. Então, isso é legal vocês saberem, porque às vezes vocês podem ter, comprar a Tesla, por exemplo, 12%, só que aí se você juntar todos os ETFs, você vai ter 20% e você nem sabia. Isso aqui ninguém ensina, tá? Fica para vocês aí. Achei bem interessante essa carteira, a diversificação dos ativos que está em 2%, 3%, 12%, então não está uma muito sobreposta ali com 20%, 30%. Gostei bastante nota 9. Agora, vamos para a terceira carteira braba aqui e essa tem comentário. Me chamo Romeu, tenho 23 anos, sou iniciante nos investimentos ainda. No momento, estou com 12% de desvalorização da carteira. Já comecei bem. Sou do perfil mais agressivo e me planejo a longo prazo, aproveitando que sou jovem e usando o tempo ao meu favor. Meu objetivo é multiplicar o meu patrimônio ao máximo, exatamente por não ter muito no momento. Então, a pessoa quer aumentar patrimônio, tem um perfil um pouco mais agressivo. Vamos dar uma olhada na carteira aqui. Aqui, essa pessoa tem um pouquinho de Apple, tá? Muito bom. A Bev, super interessante. Amazon, Checkpoint, que é uma empresa de Cyber Security, bem legal, por sinal. A gente tem aqui um pouquinho de Google, IPR, ISRG, legal, muito boas. LNT. LNT é legal mostrar pra vocês. Olha que interessante essa empresa. Ela é uma empresa do setor de energia, tá? Só que olha que negócio louco. Ela cresce bastante o preço da ação dela ao longo do tempo. Mas olha isso aqui. A receita dela não sai muito do lugar há muito tempo. Você vê desde 2005, não sai dos 3 bi aqui. Ela fica nesse lenga-lenga aí. Só que ela conseguiu aumentar ao longo desse tempo a margem de lucratividade dela, que saiu de 8% pra 18%. E veio crescendo ao longo desses anos. Ou seja, com a mesma receita que ela tem, ela conseguiu criar mais lucro em cima disso. Muito show, tá? Então, consequentemente, a lucratividade dela veio maior ao longo do tempo, apesar de ter uma dívida um pouco elevada. Isso é normal pro setor. Achei bem interessante. Essa empresa eu não conhecia, tá? A gente tem um pouquinho de Monster aqui, bem legal. A gente tem um pouco da Cloudflare. NVIDIA, que é um caso bem interessante, né? Tá sofrendo um pouco com as sanções que Estados Unidos tá colocando em cima dela pra evitar as vendas dos aparelhos pra eles na China, né? Que Estados Unidos tá com medo que eles utilizem. A China compra as coisas da NVIDIA pra utilizar em aparelhos militares, tecnologias militares, que aí iria contra eles, né? Meio que eles estariam alimentando o inimigo, né? A NVIDIA vendendo pra China. Então, tá causando um pouco... Um pouco não, bastante queda no caso da NVIDIA aqui em si. Apesar de ser uma empresa muito boa, tá? As outras aqui que você tem na carteira também são muito show. Aqui na parte dos ETFs, eu vi um negócio muito interessante. Você tem dois ETFs de ouro. Eu queria saber o porquê disso, tá? Não faz sentido. Você tem IAU e GLD. Os dois compram ouro físico, armazenam em bancos, fazem a mesma coisa. Talvez seja interessante você ter um só, tá? De resto, a carteira tá bem interessante, com ativos um pouco mais arriscados mesmo, mas bem bons, assim, no sentido de fundamentos ótimos. Então, nota 8 aí pra você. Trocando algumas pequenas modificações, no caso do IAU. E um ponto que eu ia comentar aqui, tá? Essa pessoa tem valores financeiros muito baixos nas ações. Por isso que eu dei nota 8. Então, você vê que tem na PLD, no Prologue, 6 dólares. Aí na outra, 11 dólares. Na outra, 11 dólares. Então, no começo, assim, é legal você ter um pouco menos de ação, aí juntar um valor financeiro um pouco maior em cada uma delas. Porque se uma delas aqui explode pra cima, você não vai ganhar quase nada, né? Sei lá, 50% em cima de uma ação que você tem 6 dólares é quase nada. Dá 3 dólares ali de valorização. Então, eu evitaria comprar muita empresa, assim, no começo, com pouco valor financeiro. Eu estaria comprando aos poucos e consolidando elas em valores financeiros um pouco maiores. Agora, vamos para a carteira número 4 aqui. Temos comentário. Boa noite. Segue a Anex, minha carteira de Ações Americana. Meu perfil é investidor moderado, sempre analisando diversas vezes o ativo antes de comprar, mas nunca deixando de se expor ao risco e que está intrínseco ao mercado de renda variável. Sempre comprei ações buscando lucrar com a valorização do ativo, mas mudei minha estratégia de investimentos para dividendos, pois acredito ser o que dê retorno mais rápido e constante, facilitando o aumento de capital no curto prazo. É sério? Não, espera aí. Isso aqui está um pouco errado, porque, na verdade, mudei minha estratégia de investimentos para dividendos, pois acredito ser o que dá retorno mais rápido e constante. Não! Facilitando o aumento de capital no curto prazo. Pessoal, pelo amor de Deus, tirem da cabeça de vocês que se a empresa paga dividendos para você, você vai ter um retorno maior. Pessoal, quando a empresa paga dividendo, tira do preço da ação. Se você tem uma ação de 10 dólares e ela paga 2 dólares de dividendos, você vai ter uma ação com 8 dólares e 2 dólares de dividendos na sua mão. Só que vai totalizar os mesmos 10, não muda nada, tá? Não muda nada. Uma coisa é você falar, eu quero ter empresas mais consolidadas para não correr tanto risco, que pagam mais dividendos. Beleza! Agora, outra coisa é você falar que quer receber dividendos porque vai te dar retorno maior no curto prazo. Não faz sentido nenhum, tá? Mas tudo bem, vamos olhar essa carteira aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, aqui a gente pode ver um pouquinho da carteira. Já consigo observar que é mais focada em dividendos mesmo, tá? Starbucks, JP Morgan, Abev, são empresas que normalmente pagam com um custo tenso um pouco maior. ADC, que é um REACH, o BRMK, essa aqui não é muito interessante. deixa eu dar uma olhadinha. Empresa aqui com cota caindo desde 2020, nunca mais voltou ao normal, pagando 13% de dividend yield em dólar. Isso chama um ponto de atenção, tá? Não é porque paga muito aqui não que é bom, isso deve estar escondendo alguma coisa por trás. A gente vê aqui que a receita está crescendo, lucro está ali no lenga-lenga. Esse é um REACH de mortgage, né? De papel. Cara, alguma coisa está estranha, eu teria que olhar com mais calma aqui, mas alguma coisa está me tirando errado. não sei, tá? Terei que olhar com calma aqui, mas pagando altos dividendos assim, cota caindo desde 2020, alguma coisa está se condenando. Colgate aqui, comentei que para mim não é tão interessante assim, apesar de ser uma empresa bem grande, não cresce tanto. E outro REACH bem interessante aqui, a gente tem o Prologues, que é legal também, o Rout Income, que é um dos melhores REACHs, no meu ver, e o MPW, que é o Medical Profits. Eles pagam bastante dividendos, é do setor de saúde, é um dos melhores mesmo. Bom, pela estratégia que essa pessoa tomou, mudou assim por conta de algo que eu não acredito, e tem algumas ações ali, não muito interessantes na carteira, que eu faria algumas modificações, que nem eu citei para vocês, de um deles do REACH de Mortgage, que eu acho meio estranho, eu dou uma nota de 6 para essa carteira em si. Isso porque a estratégia contabilizou muito no que essa pessoa colocou dentro da carteira. E que para mim não faz muito sentido, essa questão de dividendo, para ganhar lucro no curto prazo. Agora vamos para a quinta e última carteira aqui, que eu vou analisar. A gente tem uma carteira aqui, vamos dar uma olhadinha, um zoom, a gente consegue ver que tem 12% em Apple, então a maior exposição é em Apple no IVT e no IVV. O IVT é um ETF bem consolidado na carteira, e o IVV é o S&P 500. Eu gostei, olhando por cima, a diversificação da carteira, eu gosto muito disso aqui, dessa estratégia, de você comprar 10% a 15% no S&P 500, e depois você diversificar em outros setores, em outras empresas. Eu faço isso na minha carteira. Eu acho muito legal, gostei da diversificação olhando aqui por cima. Os ativos em si, são ativos mais consolidados, que é o que deu para perceber aqui. Então a gente tem Nike, a gente tem um pouco de Visa, aqui alguns ETFs da Europa, então pega Suíça, Europa, Alemanha, se não me engano é esse EWL, ah não, esse EWG é da Germany, que é a Alemanha. Então tem um pouco de Europa, achei bem interessante essa carteira aqui. Não tem, olhando por cima, nenhum ativo que eu não gosto, a não ser o MCHI, que é um ETF da China, eu não invisto na China, mas aí é questão de gosto, porque ele é ruim, é interessante. Carteira muito legal, essa aqui merece nota 10, não é um tipo de carteira que eu gostaria de ter pelo meu objetivo, meu objetivo é crescimento de patrimônio, isso aqui não é tão crescente, é mais consolidado, menos risco, mas está muito boa, eu gosto bastante desse tipo de verificação que nem comentei para vocês. Bom pessoal, a gente fica aqui com essas análises, essas carteiras, espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, é assim que se faz na prática, vocês tem que olhar um a um, olhar percentuais, olhar os fundamentos dessas empresas te colocarem e não se deixar por levar, é assim que fala? É, não se deixar por levar pelos altos dividendos que as empresas pagam, porque às vezes pode estar escondendo coisas por trás e não acreditem que os dividendos que elas te pagam é porque você está recebendo muita grana agora no curto prazo, porque isso é descontado do preço da ação. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima análise de carteira de inscritos, fique ligado lá no meu Instagram, arroba leofitpaud, porque eu sempre peço a carteira de vocês por lá. Até o próximo, valeu, até mais! Tchau!